Beleza galerinha, beleza? Bom dia, bom dia, bom domingo pra todo mundo aí que tá assistindo aí E... Vou mostrar pra vocês uns produtos aí dos nossos patricios, amigos portugueses Que, claro, eu sou pereira, né? Sou descendente de português Meus avós eram portugueses, aí ó E... Eu trouxe aqui de Portugal Umas coisas que são muito típicas lá Se eu esquecer alguma coisa, o pessoal aí de Portugal Me diz depois o que que faltou aí Porque não deu pra trazer muita coisa Porque é só uma mochilazinha de mão Aí não dá pra carregar muita coisa Mas é uma coisa muito boa Eu comprei lá em Viseu O pessoal de Portugal deve saber Numa, ó Celeiro dos sonhos Cara, é um paraíso Só tem coisa boa de lá Essa aqui, ó É uma linguiça Receita original, né? Ó Pra quem é de Portugal conhece Cara, isso aqui é muito bom, viu? Muito bom É um salaminho top das galáxias Eu vou abrir aqui Porque... Pra mostrar pra vocês, viu? É uma receita tradicional Ela é desde... Daqui... Desde... 1954, viu? Ela é... Ó o que eu ganhei Do meu amigo Top das galáxias Pá, pense Rapaz, eu quando eu tinha... Era... Era mais adolescente Na época que saiu esse tipo de som aí Falar a verdade pra vocês Fiz um consórcio Uma vez Em 60 meses Pra pagar um... 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 É uma coisa retrô, né? Ó Tem som, ó Funciona tudo Tem 5 CD Galera Olha só a gaveta aqui, ó Top 5 CD, ó Ele abre aqui 5 CD 2, 2, 2 toca-fitas Ó, 2 toca-fitas Auto-reverse Auto-reverse E mais 5 CDs Rádio AM, FM Cara, top Top Olha aqui Salaminho Deixa eu cortar um pedacinho aqui Hum Rapaz Isso é Uma delícia Deixa eu ver se o telefone foca bem aqui Olha só Esse é o salaminho típico de lá E tem um outro queijo aqui É chamado de queijo gordo Eu comi uma vez Isso aqui na Argentina É... É um queijo amanteigado O pessoal deve saber Ele... Cara Ele tem um sabor muito diferente Ele... Comi uma vez na Argentina Esse aqui Lá ele chama de queijo quartirolo É um queijo amanteigado Mas olha É uma... Ele tem um sabor assim Tipo requeijão com queijo Cara Muito gostoso Hum Uma delícia Massa Muito bom Eu não trouxe pouco não Ó E esse aqui é um outro queijo Queijaria Deixa eu ver aqui Pousado Acho que é Deixa eu mostrar Não dá de ver que está o preço Em cima Sei lá o que Olha É produto lá de Portugal Também comprei no celeiro dos sonhos Muito, muito, muito bom Aí tem mais um outro aqui Esse aqui A gente chama jambon Aqui Que é um presunto É um presunto fresco É o tal pata negra Ele é feito do porco preto Aquele cachaço Porco preto Ele é feito daqui lá Isso aqui também Realmente Ele é uma delícia É caro Um pouco caro lá Mas Aqui Seria uma fortuna Olha só Ele é o presunto Do porco preto Daquela raça Duroc Ó Nossa Mas que sabor Não tem química Gente É indescritível Meu pai Hum Que delícia E essa aqui Essa aqui É o lombo de cachaço É o lombo de cura natural É o português Eles tem uma forma De se falar Um pouquinho diferente No Rio Grande do Sul Se eu não me engano Tem Também Isso aqui Chamado de copa Parece que é Meio parecido Mas é muito bom Nossa gente Isso aqui é uma delícia Deixa eu ver Um pouquinho aqui Ó É a tal da copa Ele é defumado naturalmente Ó Tá vendo Muito Mas muito Muito Delicioso Um sabor Que vocês precisam ver Muito bom Essa aqui é uma outra É uma outra linguiça Olha Defumada Só que essa aqui é bom Dar uma fritadinha nela Pra pôr no feijão Vamos abrir Vamos abrir Pra você ver Vamos abrir Depois eu fazer um feijãozinho mesmo Isso aqui também É uma coisa que É muito boa Ela é típica portuguesa É um salame de lá Ó Ele tem tipo um nervinho dentro É uma delícia Um sabor Muito bom Parece assim Tipo Carne de caça Alguma coisa nesse sentido Viu Ele tem um Nossa que cheiro Defumado Não é Simplesmente divino Essa outra Essa aqui já é um pouco mais crua Dá pra ver que ela é um pouquinho mais molinha Essa eu tenho que dar uma fritada nela antes E A outra que eu já comi Que é o chouriço de sangue Não sei se já viu Meio nojento Não Não é Quem conhece sabe que não é Bom É que é gosto né gente Comida 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 É o chouriço de sangue Eu gosto Porque eu fui criado Muito com isso A minha mãe fazia É o sangue cozido Ali temperado Com O rinho Fígado Do porco Essas coisas Então ele é muito Muito gostoso Eu me criei Hum Nossa Isso aqui é muito bom Parar de fazer o vídeo E comer salame Então Então faltou o chouriço de sangue Que também é uma especialidade deles De Portugal Muito bom Olha o salaminho É uma delícia Salaminho Esse já é mais industrial Mas é de lá Uma delícia Sinceramente Indescritivo Esse aqui É o presunto Ibérico Inteiro Tá escrito aqui Presunto Ibérico Inteiro Pela Pela 200 gramas Ele deu 11 euros E 40 É o presunto Feito do Do porco preto Cachação preto Ele é muito Muito cheiroso Uma delícia E A cereja do bolo Né Não sei se vocês conhecem Aqui ó Esse é o Royal O Porto Coleita Ele é 2001 Tem um aplicativo No celular Que chama-se Vivino Ele faz uma classificação De vinhos Do mundo inteiro E esse aqui Ele é o top das galáxias Viu Deixa eu ver onde é que tá O outro aparelho Só um pouquinho Que eu vou Pegar ali Mostrar pra vocês Bom Voltei aqui Ó O aplicativo É esse aqui ó Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Ele é muito bom Pra classificação De vinho Pra você ver Com que combina O vinho E o que não combina Não dá pra aproximar Muito Mas se vocês procurarem Na lojinha Vocês vão ver Aqui ó Você tá de ver bem Vivino Ó lá Aí você vem aqui Você pode tirar uma foto Do vinho Qualquer vinho Que você quiser Deixa eu focar bem Ele aqui Ó Aí ele tira a foto Você vai fazer A classificação Ó lá Ó A classificação mundial Dele ó 4.3 Aqui na Suíça Ele estaria Em torno de 35 francos Mais ou menos Hum Ele é muito gostoso Ele é meio amadeirado Um rubi Assim uma cor rubi Excelente É Um vinho do Porto Dos melhores Que eu já vi Viu Sem comentários Excelente Eu posso Daí você pode Classificar ele aqui ó E dar a tua conclusão Daí tem a conclusão De outras pessoas Tudo que já fizeram É A conclusão do vinho E é muito bom O aplicativo Ele vai te dar Essa Essa coisa E tem destaques Aqui ó Olha aqui ó Ele está entre os 5% Melhores vinhos do mundo Entendeu? Ele tem uma classificação Muito alta Só 5 estrelas Olha o pessoal Olha que essa porcaria De telefone Não dá de ver Direito aqui Por causa da claridade Tela com tela Deixa eu ver se consigo Diminuir um pouco Bom Vocês podem ir lá Dessa até vocês me acham No aplicativo ali Independente disso Ele Está aqui entre A classificação Aqui ó Deixa eu ver Ali ó O topo Entre os 5 melhores Vinhos do mundo Na sua Na sua Como se diz Na sua Na sua área Nesse estilo de vinho Ele é Vamos tomar um bolinho Para ver Nossa cara Veio Veio sem graça Vamos ver A garrafa dele É muito bonita Ele Para eles lá Em Portugal Que O salário é menor Ele é muito caro Assim Não é um vinho Tão comum Assim de se tomar No dia a dia Né Tem uma garrafa Bonita Deixa eu ver Aqui Ele é com roia Ele é o abridor Ou se ele é com É com a faca mesmo Cara Ele é muito 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 gostoso Top das galáxias Ah Eu quero falar uma coisa Eu quero que meus amigos Pessoal tem muita gente Que me acompanha Lá em Portugal Viu Muita gente O Jorge Tem o O O Márcio O Paulo Márcio Tem Bastante galera Eu não vou citar o nome Senão vai ficar chato Eu vou esquecer de alguém Depois Ninguém vai Nossa Que bebida de conta gota Viu Que é bom demais Santê Nossa Que cheiro gostoso Ave Maria O sabor dele Assim É bem amadeirado Viu Muito bom Então galera Eu quero saber Desculpa aí Saber dos meus amigos Portugueses O que que faltou aqui Pra mim trazer Na próxima Não sei o que que eu trago É Eu tenho salame Tenho queijo É Muito bom Viu Tô com meu Meu abadazinho Aqui de cozinhar Que eu tô indo fazer o almoço Aqui já são Onze E trinta Onze e meia Da manhã De domingo Eu acho que é dezenove Ou vinte de maio Coisa assim Tô recordado E Daí eu botei o avental Pra mexer com comida Galera É só pra vocês Terem conhecimento Um pouquinho Desses produtos aí Que É uma delícia É um produto Portugal Do meus amigos Aqui Esse aqui Ó Ó Lombo natural Cura natural Não tem química Não tem É É um É uma coisa artesanal Muito boa O queijo então Esse queijo gordo aqui A manteigada É uma delícia E eu quero saber de vocês aí O que que faltou E meus amigos portugueses aí Que já conhecem bastante o produto aí Coloquem aí no comentário Embaixo aí Olha aí Faltou tal coisa Faltou tal coisa Esqueceu de tal coisa Tal coisa é bom Aonde que encontra tal coisa Tem minha amiga A Daiane Manzoni Também que tá lá em Portugal O Rafael O marido dela E Que você conheça algum produto português Diferente Uma coisa que é muito boa Gostosa Coloca aí no comentário Pra mim na próxima vez aí E não esquecer Que é muito bom Ainda tem o churice de De sangue Que é muito bom Eu comi tudo Não aguentei Bem Salgadinho Nossa Tô salivando gente Comer o queijo aqui Tchau Dá um joia no vídeo aí E se inscreve no canal aí Sempre que aparecer alguma coisa diferente Eu vou mostrar pra vocês Tá bom Fica bacanizado Comenta aí Comenta aí O que você gostou mais aí O que você achou interessante Se você já conhece algum vinho bom Algum produto bom Diferenciado aí Beleza Um abraço aí Bom domingo pra vocês Bom final de semana Tchau